Tem feito bastante calor aqui, né? Mas hoje até que tá fresquinho, tá gostosinho. O tempo parece até que vai chover bem, que podia chover mesmo, gente. Olha só. Olha, olha, olha só. Vocês já estão vendo? Bem que podia chover mesmo, porque tá muito quente. E é isso aí. Agora eu vou deixar vocês com o vídeo. E é isso aí. E é isso aí. Gente, olha só. A chuva. Olha. Olha como vai chover aqui, gente. Olha como o tempo virou. De repente, olha. Achei que não ia chover. E olha, pra lá, ó. Tava tudo amarelo. Agora é o cachorro correndo. Olha só, gente, como tá. Olha, gente. Cada relâmpago que tá dando. Olha, gente. A chuva. Olha. Vocês estão vendo? Muita chuva que vai chover. Cada relâmpago, cada trovão. Olha a chuva. Vamos pra ver? Tem muita chuva. Olha o vento. Muita chuva mesmo. Olha só. Me molhei toda. O cabelo todo bagunçado. Eu coloquei uma folha. Me molhei toda, 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 toda. Mas graças a Deus, o banco vai refrescar. Muita chuva. Tá mais molhado que eu era pra me ter trazido uma roupa. Eu imaginei que eu ia me molhar tanto assim, voltando. Gente, muita chuva. Muita chuva. Eu tive que sair na chuva pra poder ir lá olhar o spot. Nossa, me molhei toda. Muita chuva. Muito trovão. Muito relâmpago. Mas graças a Deus, vai dar uma refrescada. Olha só, gente. Muita chuva. Toda molhada. Coloquei uma toalha na cabeça, mas me molhei toda. Olha, gente. Que benção de Deus, né? Que benção de Deus. Mas essa chuva tá com cara de daqui a pouco ela vai passar. Ela já tá diminuindo. Ela vai lá no fundo do terreno, não é isso? Não é isso lá? Tem coro, ela é bom por isso. É. É que a água deve tá direcionando tudo pra lá. Ah, tem saída lá? Já tá com um buraco ali. Ah, tem um buraco ali. Ah, quando a gente veio pra aqui, eu já tinha. Ah, é? Por isso que já tinha um buraco. Mas eu tinha um buraco ali, porque a rua era mais baixa. Então a água de lá não vinha pra cá. Agora a água de lá vem pra quê? Ah. E o que eu queria tirar do lado de lá? Ficar o alto de lá. E o que eu queria ficar? Tchau. 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 Tchau.